Todas as histórias dos atletas têm um ponto em comum. O grande herói pra mim, dessa história toda, é o professor de educação física. A gente perde, por exemplo, uma obrigatoriedade que eu acho básica. Educação física. Nossa, isso é um absurdo. E na educação física você aprende tanta coisa. Você não aprende a jogar futebol na educação física. Mas a física aprende, sobretudo, a se relacionar, a ganhar, a perder. O programa Eu Atleta de hoje faz uma homenagem aos profissionais de educação física. Nenhuma outra gestão valorizou tanto os profissionais de educação física do que a comandada pelo professor André Fernandes. Os números, as ações e as conquistas realizadas falam por si só. Uma das novidades para a categoria foi o lançamento do ATP CREF1, destinado a realizar pagamentos, atualizações cadastrais, inscrições nas jornadas de atualização profissional e acompanhamento das últimas notícias do setor. A descentralização dos atendimentos permite a reavaliação de procedimentos e a adequação incessante às necessidades dos profissionais de educação física. O Conselho Regional de Educação Física fez uma operação na praia de Ipanema, na zona sul do Rio. Foram flagrados mais de 450 profissionais atuando na área de atividades físicas sem formação. O Conselho de Educação Física esteve novamente na cidade para uma fiscalização. O CREF1 foi o primeiro Conselho de Educação Física a notificar judicialmente blogueiros e aplicativos que colocam em risco a saúde da sociedade. A blogueira Gabriela Pugliese foi denunciada ao Ministério Público por exercício ilegal da profissão. A ampliação da Frente Parlamentar em Defesa da Educação Física, liderada pelos deputados Conte Bittencourt e Otávio Leite, aprovou quatro leis em benefício da profissão em menos de dois anos. Entre 2013 e início de 2018, foram oferecidas mais de 15 mil vagas em jornadas, capacitação e muito mais, totalmente gratuitas. Graças aos cursos de SBV, os profissionais de Educação Física estão salvando vidas. As pessoas têm que começar a fazer exercício, têm que se conscientizar que é fundamental a prática contínua do exercício e buscar a orientação de um profissional de Educação Física. Nesse 1º de setembro, a gente cumprimenta todos os professores de Educação Física. Hoje é dia do profissional da Educação Física, o que seria de mim sem eles? Galera mandou recado aqui pra gente, olha a animação. 1º de setembro é o dia do profissional de Educação Física! Parabéns a todos os profissionais da Educação Física, viva! É sempre bom reconhecer as pessoas que são importantes pra gente. E hoje é o dia do profissional de Educação Física. Aproveite pra dar um abraço e agradecer por tudo que ele já fez por você. O CREF 1 ganhou espaço no noticiário nacional e internacional. E o trabalho não para por aí. Eu tô passando aqui pra agradecer, antes de mais nada, né? Esses profissionais, sem eles eu não teria chegado a lugar nenhum, não tinha medalha olímpica, não tinha nada disso. E viva o profissional de Educação Física! Valeu, pessoal! Queria aproveitar pra parabenizar todos os professores de Educação Física pelo dia de hoje. Eu tô aqui pra parabenizar todos os profissionais que trabalham nessa área. Aí, rapaziada, tamo junto, hein? Um abraço! Meus parabéns a todo profissional de Educação Física! Oi, gente! Olha, eu tô aqui pra parabenizar todos os profissionais de Educação Física pelo dia de hoje. Parabéns a esse segmento e continue assim o grande clube da saúde. Se o teu futuro espelha essa grandeza, terra adorada, vem que outras vivas pro Brasil, ô pátria amada, dos filhos deste sol das mãos, gentil, pátria amada, Brasil! Obrigado! 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 Obrigado!